Fala Zucanenas, Zucanenas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play No vídeo de hoje, galera, estamos aí com mais um episódio de Pokémon Let's Go GBA, Let's Go Eevee GBA, tá galera? No vídeo de hoje a gente vai passar de Let's Carve, provavelmente a gente vai fazer um festival de evoluções aí, cara Provavelmente deve ter muito Pokémon evoluindo nesse episódio de hoje Não quero trocar, vamos continuar só aqui, a gente já tá começando aqui, já na primeira batalha, logo na frente aqui Eu ganhei um golpe, Flamie Burst, vamos colocar ele no lugar do Scratch aqui, beleza Então, bora pra indo, galera, daqui a pouco eu volto Bom, galera, voltei E vamos lá, mano Entrar aqui na Diglett, túnel da rocha, tá? Aqui fala túnel da rocha, é isso mesmo Túnel da rocha Eu acho que se eu não me engano é a Diglett Cave, né? Se eu não me engano o nome desse Não, não é a Diglett Cave, é túnel da rocha mesmo Aqui temos Machox, Slowpoke A gente, ah, vocês estão vendo meus Pokémon aí, tá? Que eu tô usando Mas eu tenho alguns outros aqui que eu poderia usar também, ó A gente tem aqui muito, muito mesmo Ó, tem até Slowpoke aqui que é bem da hora de conseguir Bem da hora de tre... Olha! Vocês viram isso? É Shine! De primeirinha! Deixa eu ver aqui Pior que eu não tenho nada aqui pra... Eu acho que o Weep and Bell aqui, a gente consegue botar ele pra... Pra dormir, pelo menos Talvez eu troco ele pelo Weep and Bell, hein? Eu acho que eu vou fazer essa troca aí Ah, mas vamos tentar pegar primeiro, né? Vamos lá usar a Poké Bola normal Peguei Foi de boa Por enquanto, no layout vai ficar ele, o Weep and Bell mesmo, normal Porque eu ainda não cheguei em um computador pra fazer a troca, né? Eu acho que eu vou até voltar aqui, ó E eu já faço essa troca aí já, mano Porque eu quero usar um Slowpoke agora Vamos lá Eu tenho um computador aqui pertinho Eu tô na beirada ainda, dá pra gente fazer isso, né? Olha, eu vi os PC, vamos lá Depositar Vamos colocar aqui o Weep and Bell E vamos pegar E vamos sair aqui Weep and Bell E vamos retirar aqui o Slowpoke O Slowpoke muda muito pouca coisa aí do Shiny Mas ele é bem mais legal Eu acho ele mais legal Vamos lá, vamos lá Agora a gente faz aqui O Túlio de Roda Rocha Agora Rapaz Eu tô naquela sorte, hein, mano Já achei aqui um Mach-Up Shiny agora também Só que pra pegar esse vai ser mais difícil Ah, não, peraí Eu tenho o Slowpoke aqui, né? Pra tentar capturar Pode me ajudar tentando capturar, ó Ele tá level 19 A gente vai batendo ele aqui devagarzinho Não mata eles Não mata eles, ó Beleza Show de bola Mach-A Ah, aqui, ó Beleza, eu vou pegar esse bichinho aqui Tem um lugar que Que tem um bichinho que troca ele pelo Alola, né? A forma de Alola dele Eu vou fazer só pra me trocar pela Alola Form Eita, se ele não me matar, né? Vamos sair Vamos trocar pra ele não fazer muito estrago Que ele tava fazendo Peguei Beleza, eu troco pela Alola Form depois Eita, peraí Agora, vambora Encontrei um repelente Não sei pra que repelente nesse jogo Já que Caraca, vocês viram ali? Tem um Gengas Khan ali, mano Opa, meu level 38 Opa, meu olho tá coçando Não, não quer trocar não Bora Não morreu? Bem, acho que ele tinha aquele Bilal Story, né? Eu acho que ele vai ter evolução nessa Nessa episódio Charmanders Charmanders Ah não, eu quero um Charmander Eu não tenho Charmander Eu quero Charmander Mano, eu queria... Ah não, tem um Charmander Por que eu tô querendo outro Charmander? Olha que viagem Eu tenho um Charmander Peraí Na verdade Não sei pra que O que ele tá falando em outro Peraí Ah não Tem um Gengas Khan aqui Mas é de outro lado da Da caverna Da caverna Vamos ver o que que tem aqui Temos o Onix Vamos procurar alguma coisa aqui nessas rochas Eu não consigo quebrar essa aqui ainda não Tem um Cubone aqui Vamos ver o Cubone O Cubone eu acho muito legal o Cubone, cara Tem um cara que vai lutar Provavelmente Só tem um Tá de boa Oh, o Mega Evoluiu Ele Mega Evoluiu, mano Vou botar o Nidorina aqui Só pra gente usar uns golpes mais Eita O cara veio Bolado aqui pra cima de mim, cara Com esses lobos Vamos up-psych aqui, né Ah, isso Se não fosse o meu mil pra dar conta, cara Já era, hein Não Não quero aprender desabou, não Ah É, apesar que Melhor do que esse outro Que tá aqui Vamos dar uma porçãozinha pro ar todo Vamos dar Eu devo pôr pro ar todo Tá bom Olha Revive Tem um Raidonzinho aqui Caramba, essa caverna Eu não me lembrava dela tão grande assim, não Eita, lá vem a porcaria do Ivysauro Eita, lá vem a porcaria do Ivysauro Eu não sou muito chegando aquele golpe no Flatter Eu nunca gostei dele Beleza O cara agora veio com um Charmander Fiz que eu já levei ele também Foi Não, vamos mandar um Cubone Tá de boa também Vou botar outro na frente aqui Pro ar todo Tá meio muito machucado já, né Vai lá Mil, 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 mil Ah, não acredito que eu achei um Shiny dele também Não acredito nisso Pior que o bichinho tá quase morrendo Vou fazer o seguinte Eu não sei se eu tenho alguma outra coisa Hiper porção Super porção Vou dar uma super porção pra ele Pra ele poder recuperar ali Pra mim, pra gente capturar esse Shiny Então eu capturo os Shiny e tudo, mano Vai que eu quero usar depois, né Vamos Quem sabe Aí já fica guardado um Shinyzinho Mais um Tapinha Bag Eu não tenho mais porquê Só tenho mais uma Porque Great Ball lá comigo Eita Apareceu um outro aqui Sem que ele já 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 fui nele Já Tá, beleza Eu acho que ele vai ficar parado aqui Tá querendo que eu pego ele Onix Vamos lá Levar esses Dioduty Achei que eu ia ter muita evolução agora Mas não teve não Eu confundi Vamos lá Meu meu Mega Punch É sinistro Double Edge Vamos trocar pelo Double Kick Vamos trocar pelo Double Kick Tô nem aí Double Edge eu tomo Recall, né Acho que é Acho que é isso mesmo Eu tomo Recall do Double Edge É, eu só dei a volta aqui Oi, de onde que veio esse cara, mano? Nem vi de onde que esse cara apareceu Ele tem quatro Pokémon, cara Meu Upside que tá acabando, hein Mas tá bom Por enquanto tá indo de boa Tranquilinho Tranquilinho Ah, o cara tava ali Aqui tem um outro Tem que enfrentar, velho Tem que enfrentar os caras Que dão XP Esses caras aí Ó, o Arthur do Level 35, ó Acho que o Arthur do... Sei lá Talvez vai que a gente consegue Opa ele ainda nesse vídeo Deixa eu ver Não, acho que não vai dar, não Eu não quero passar de 15 minutos, não Vou passar um pouco Um pouco só de 15 minutos 1039, mano O meu tá upando demais Olha, eu não posso pegar Kengaskhan ali também, não Que triste, né? Queria tanto um Kengaskhanzinho E ficaria procurando ele Até Eu conseguir Um Shine também Eita, ele tá usando magnitude Vamos a Pound aqui Caramba, esse cara agora ficou Tá mais fortezinho um pouco, hein Sai Caramba E tem mais etapas aqui ainda Pra gente passar Quero ver se eu cabo essa Essa rota, pelo menos Tentar de boa Vou dar uma adiantada aqui Na rota E daqui a pouco eu volto Pera aí Bom, galera Eu voltei aqui rapidinho Antes de dar outro pause Porque eu acho que o meu Arthur Evoluiu agora, cara Se eu não me engano, mano Se eu não me engano Ele evoluiu agora Aê Temos aí o nosso terceiro Primeiro inicial grandão O Blastoise Bora lá, então Agora dá aquela acelerada Um pouco mais Primeiro eu vou dar aquele pause, né? Pera aí Já volto Bom, galera Eu já tô na saída aqui agora Da caverna Ó, tem um Santiru Me atrapalhando aqui Um Santiru Acho que tá me atrapalhando Agora a gente vai chegando Lavender, né? Mas Isso é assunto Pra outro vídeo, né, galera? Eu vou chegar em Lavender aqui Quase já Opa, tem um bichinho Que tem mais coisas Acabou o meu bebê Ai, tá pegando Ó, o Charmele Leve 35 No próximo vídeo A gente vai evoluir Esse Charmele Com certeza Que vai ser Vou até encerrar aqui, ó Valeu, então, galera Fica assim Eu vou nessa Dê seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder mais vídeo E até a próxima Fui E até a próxima